Um mundo diferente, uma nova emoção, quero vir em frente, ser um campeão, seja como for, dar o melhor de mim, cheguei até aqui, sei que vou até o fim. Atenção molecada, esse episódio está maravilhoso, deixe seu like aí logo no início porque vale a pena. Fala aí pessoal, aqui é o Clowns e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta na nossa série de Pixelmon, galera, depois de muito tempo, me desculpem pessoal, mas eu vou recuperar. Bom, pra começar aqui eu vou falar pra vocês os meus planos desse vídeo aqui. Os meus planos é o seguinte, galera, eu fiquei pensando em fazer ginásio, melhorar a minha casa, mas na verdade eu preciso de pokémons fortes, porque o Hulk tá com pokémons muito fortes, o Soldier também, o Petrus também, o Wills e o Junior Guimarães, o Wills já tá avançando muito na série, e o Junior Guimarães também tá conseguindo avançar, e galera, eu não tenho pokémons tão fortes. Então, pra começar, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou sair pra capturar pokémons, só que eu quero trocar essa plantação aqui, tudo por batata, porque batata é o que recupera mais, galera, nada de trigo, nada de cenoura, vocês já falaram isso pra mim há muito tempo, então eu vou trocar tudo aqui. Beleza, galera, tudo trocado aí por batata, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, o resto das batatas que sobrou da gente aqui, crua, eu vou levar, galera, eu vou botar pra assar, e eu vou levar comigo, porque a gente vai fazer uma longa jornada, também vou levar um pouco dessa cenoura, que eu tenho bastante aqui, galera, eu acho que na série eu sou o participante que tem mais comida, pessoal, me digam aí. Ó, eu vou guardar aqui na nossa mochila, e eu quero tá fazendo também, eu quero pegar aqui lã, galera, pra gente fazer uma cama, porque no momento só tem eu logado aqui no servidor, e se eu precisar dormir aí pra dar uma clareada e tal, pra ficar melhor, ou pra capturar um pokémon, eu quero ter uma cama comigo pra levar com a gente aqui nessa jornada. Então agora a gente já tá pronto aqui, e também o ginásio, pessoal, eu queria falar aqui com vocês nos meus planos do ginásio. Nossa, tá chovendo, tá um tempo horrível. Beleza, tirei o shader aqui, galera, pra mostrar pra vocês. O ginásio eu quero fazer aqui, ó, quero que ocupe todo esse pedaço do ginásio, quero fazer uma arena muito maneira, e eu tava pensando em usar blocos de clay, deixa eu ver os pokémons que tem aqui, Snorlax, Graveler, não, beleza. É, eu queria usar blocos de clay, galera, então a gente precisa achar um biome de clay, aí, já peguei tudo. E ó, ah, uma coisa também, vamos levar pokémons fortes, que se a gente achar um lendário, eu quero tentar capturar, e eu vou trocar, vou deixar o Anorite ali, vou deixar também o nosso Grothly ali, galera, e vou tá levando o Fligon, que é um pokémon que a gente capturou e ainda não viu direito, e também esse outro, que é o Renuncius, Renuncius ou alguma coisa assim, Renuncleus, sei lá. O Fligon aí, ele é um pokémon dragão, galera, e dá pra voar nele, é muito legal, olha só, uhuuu, dá pra voar nele, é bom. E ele tá no level alto, e o Renuncleus, sei lá, nome estranho, eu não sei se dá pra voar nele, não, não dá. Eu acho que ele é um pokémon fantasma, psíquico, eu não sei, galera. Mas vamos lá, vamos na nossa jornada aqui, porque eu quero achar biomas novos, galera, e quero capturar novos pokémons. Eu vou tá arrumando, pessoal, lá pra casa do Hulk, que eu fiquei sabendo que ele achou um bioma de mesa aí, e eu quero tentar achar esse bioma também, e eu vou pegar uma direção a partir da casa dele lá. Galera, cheguei aqui na casa do Hulk, e agora eu vou pegar uma direção pra lá, galera, que, ó, é o lugar da savana, não, deixa eu ver, pra cá, é, pra cá, que é o lugar da savana, e que eu não mapeei pro lado de cá, é o lugar que eu vou pegar essa direção. Vamos ver se a gente encontra pokémons novos aí, se a gente encontra esse bioma novo de mesa, galera. Opa, opa, achei um item aqui, pessoal, vamos ver. É, Clepsi Berry, nossa, as berries não são muito boas, não, mas vamos catar. Uh, uh, galera, olha o que eu achei aqui, ovelhas no meio do deserto, alguém quebrou um Lucky Block aqui, eu vou marcar no meu mapa, olha só, nossa, vou marcar aqui, ovelhas. Pronto, tá, salvo o waypoint, depois a gente pode tentar levar alguma pra casa e ter ovelha lá. Bom, que beleza. Galera, galera, achei um Lucky Block, vamos abrir, ver no que dá, esse Lucky Block não parece ser de sorte, cara. Então, eu vou colocar aqui um baú com todos os meus itens, que aí se eu morrer, é, os meus itens ficam por aqui. Pronto, pessoal, guardei tudo, vamos quebrar esse Lucky Block. Ai, caraca, de TNT, cara, ainda bem que eu não morri, como é que eu não morri? Tava do lado da TNT, caraca. Bom, vamos pegar os itens de volta. Beleza, gastei tudo, vambora, vamos continuar nossa jornada. Galera, achei mais um Lucky Block, vamos dormir e guardar nossos itens? Pronto, guardei tudo, dormi, acabou aquela chuva maldita, vamos abrir esse Lucky Block, galera. Uh, caraca, um templo com vários Lucky Blocks, 3, 6, 7, 8 Lucky Blocks, que beleza, cara. Caraca, agora como é que eu vou sair daqui? Bom, vamos abrir esse daqui. Ai, um baú, não, não consigo abrir o baú. Ai, caraca. Galera, eu vou quebrar esse bloco aqui na mão. Aí, quebrei. Caraca, uh, mais Lucky Block. Maçã dourada. Nossa, ouro, diamante, galera. Nossa, tudo que eu precisava. Deixa eu quebrar isso aqui de cima. Que beleza. Nossa, ainda tem ouro aqui, cara. Muito ouro. Nossa senhora, galera, que sorte. Tirei a sorte grande. Nossa senhora, que beleza, que beleza. Cara, eu tava precisando de diamantes pra gente fazer uma picareta boa, galera. Que eu não tinha muito. Vamos guardar isso daqui. Eu vou pegar, eu vou pegar uma picaretinha minha aqui. Deixa eu ver. Essa é a de fortuna e eu vou pegar uma normal aqui. Bom, vamos cavar ali o resto. Cara, eu vou arrancar esses ouros antes que eu tire uma TNT e exploda tudo. Nossa, eu tô rico. Vou fazer um monte de Lucky Block. Cinco blocão de ouro, galera. Que beleza, cara. Vamos agora quebrar as outras Lucky Blocks aqui e ver o que a gente consegue. Essa daqui, quebrei. Caraca, bloco de lápis azul ali? Só isso? Cara, saiu uma animação de água aqui muito louca. Bom, vamos quebrar os outros. Nossa, maçã dourada. Que beleza, cara. Pra eu botar mais sorte na Lucky Block. Vou guardar, galera. Vou guardar que eu tenho medo de explodir ali uma TNT e levar tudo. Uh, tô ficando rico. Vamos lá, vamos quebrar isso aqui. Quebrei. Ovelhas, ovelhas. De todas as cores. Nossa. Vamos quebrar outra, galera. Vai. Caraca, uma... Nossa, espada do herói. Nossa, muito forte. Hum, bloco de trigo. Vamos lá. Vem sorte, sorte pra mim. Vamos lá, cara. Eu preciso de mais diamantes. Uma espada. Uma Luxe Sword com zero de sorte. E uma calça de ferro. Galera, tá muito bom, cara. Não tenho do que reclamar, não. E eu vou levar esses blocos de Quartzo aqui também. Que eu tava precisando. Cara, Quartzo é um negócio chato de minerar. Então eu vou arrancar esses tempos. Eu tô vendo que todo mundo tá arrancando aí na série. Eu tô bambiando. Prontinho, pessoal. Arranquei ali o templo de Quartzo. Vamos pegar tudo de volta. Olha a quantidade de ouro. Três Lucky Blocks. Nossa, que beleza. Prontinho. Catei tudo. Arrumei meu inventário, galera. E vambora pra outro lugar. Não vou nem marcar essas ovelhas que eu tenho em outras marcadas. E isso aqui no mapa não vai ser difícil de ver. Do lado de duas vilas gigantes. Vamos lá. Vamos abrir mais mapas aqui. Vamos ver se a gente encontra um bioma novo. Algum HM. Algum Pokémon bom pra capturar. Olha aqui. Uma Pokébola já. Nossa, tá dando um pouquinho de lag, galera. Que eu tô abrindo mapa pra cá. Um X-Ataque. Não é tão bom. Uh, mas aqui já tem outra Pokébola. Yago Berry. Nossa, esse lugar aqui tá repleto de coisas. Ninguém passou por aqui. Galera, olha o que eu achei. Um Syndaquil, cara. Nossa, vamos capturar esse Syndaquil aqui, cara. Caraca, eu vou tacar direto aqui uma... Level Ball. Porque ele é level baixo, galera. Deixa eu ver aqui. Level Ball eu tenho? Não, eu tenho Fast. Tacar uma Ultra Ball. Vai capturar. Vamos lá. Sem nem lutar, galera. Porque eu não tenho um Pokémon fraco pra bater nele. Vamos lá. Torção. Ah, capturamos. Cara, tem um Lick Tang aqui. Mas é level... Não, tá até no level. É 20 e poucos. Mas não quero Lick Tang, não. Tinha um outro Pokémon aqui. Elétrico, cara. Que eu tinha visto. Deixa eu ver. Shinche. É evolução desse Shinche aqui. Vamos capturar ele, galera. Vai lá. Captura. Capturamos também. Caraca. Eu tô num biominho aqui de savana, galera. Que eu encontrei. Nossa, tem vários Pokémons. Nidorina. Não, Nidorina eu não quero, não. Cara, Nidorina eu não quero, não. Ai, sai. Sai, Nidorina. Hum, parece que eu tô num pedaço aqui que vai pro oceano, galera. Vou ter que explorar o oceano. Então, a gente vai usar agora o nosso Guiarados. Tomara que a gente encontre aqui um Lapras no meio desse oceano. Vamos montar. Deixa eu ver. Eu vou botar aqui do lado do item Fire. Ai, droga. Um arbo aqui. Foge, 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 foge. Ai, me deixou escapar. Vamos tacar o nosso Guiarados. Vai. Cadê Guiarados? Montei. Vamos lá. Vamos pro oceano. Bora. Ah, galera. Uma dica que vocês me deram também. Opa, e uma dica muito boa. O que é isso aqui? Ah, é o fóssil, galera. Que vocês tinham me falado. E tem aqui na beiradinha. Vamos levar uns fósseis pra casa. Quem sabe a gente consegue um aerodátilo. O Anorite, galera. Ele só vai ficar bom na evolução dele. Não sei se ele é tão bom agora. Então, eu vou tentar pegar esse fóssil aqui. Vamos lá. É fóssil ou é pedra da água? Acho que é pedra da água. Cata, 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 cata. Hum, tem. Peguei, peguei. Um pedacinho. O Water Stone. É isso mesmo. Aí, pegar, pegar. Peguei. Bom, eu vou dar uma explorada aqui nesse oceano. Deixa eu ver o que mais eu encontro. Vocês falaram que é no meio da gravel que encontra os fósseis. Ali tem mais alguma coisa. Galera, eu vou tentar fazer uma porta aqui pra poder respirar no fundo do oceano. Mas, antes de mais nada, vamos dormir. E agora vamos fazer nossa portinha. Pronto. Fiz três portas. Tá ótimo. Já caça. Vamos lá. Vamos arrancar a cama e a crafting table. Vamos respirar nesse oceano aí e ver se a gente consegue os fósseis aí que vocês falaram. Ó, tem mais pedra da água aqui. Eu vou catar, galera, pra ter. Porque eu ainda não tenho nenhuma pedrinha da água. Pega, pega. Hum, peguei. Peguei. Vamos subir. Deixa eu aproveitar e me alimentar, né? Vou botar uma porta aqui, galera. Aí a gente coleta essa pedra da água e dá uma olhada através dessa porta. Onde mais tem alguma coisa. Vamos lá. Aqui, ó, o truque. Gostaram, né? Vamos dar uma olhada. Ó, ali tem outra pedra da água. Ahn... Não tô vendo nenhum fóssil aqui. Vamos lá naquela pedra da água catar também. Catei. Vamos subir e sobe. Ah, eu vou tomar dano. Vamos lá. Respira. E coleta. Deixa eu ver quantas eu já tenho. Quatro. Eu preciso de nove. Ah, não. Peguei aqui. Tenho cinco. Eu preciso de nove pra poder fazer uma pedra da água. Peguei, galera, e completamos nove pedras da água. Vou pegar um ar aqui, pessoal, e vou dar uma olhada. Se eu enxergo... Ah, vamos botar o Gairados aqui pra gente ir nadando debaixo da água. Ele tá afundando, galera. Tá vindo. Vem cá, vem cá. Deixa eu montar nas suas costas. Ah, e montamos. A gente consegue respirar debaixo da água. Hum, vamos ver se a gente encontra os fósseis aqui. Ah, nossa. E dá pra enxergar também. Nossa, tem muita pedra da água, cara. Deixa eu dar uma olhada. Achei. Tem um fóssil ali, galera. Tem um fóssil aqui. Cara, eu vou ter que fazer uma outra porta. Pronto. Fiz doze logo, cara. Vamos fazer mais. Toma. Pronto. Fiz várias. Vamos lá. Olha, galera. Tem vários fósseis aqui. Eu não achei aquele que a gente tava procurando, mas aqui tem vários. Vou tentar descer. Hum, como é que desce? Se eu apertar Shift, eu não vou, cara. Será que eu consigo mergulhar até lá? Vamos lá. Uh, agora... Ah, tem que subir e descer. Ó, já vou botar uma porta aqui. Vamos descer. Shift. Ai, bota a porta. Respira, respira. Respirei. Nossa, olha o fóssil ali. Vamos pegar ele. Deixa eu comer aqui uma comidinha. Tá, vamos lá. Vamos minerar ele aqui. Vem, fóssil. Vem pra mim. Uh, peguei, peguei, galera. Esse é diferente daquele que eu tinha pegado. Esse aqui pode ser o de aerodátil, galera. Galera, aqui. Esse é bonitinho, cara. Deixa eu ver pro lado de cá. Tem mais fóssil pra lá. Tem mais táreo aqui. Hum... Vamos pegar o fóssil. Eu quero fóssil. Peguei, peguei outro fóssil. Esse também é diferente. Ai, respira, respira. Ai, respirei. Vamos lá. Vou guardar na mochila, pessoal. Tá aí, guardei. Deixa eu abrir espaço. Pronto. Vamos ver aqui. Tinha mais fóssil, cara. Eu quero pegar todos. Aqui, aqui tem outro. Vamos lá. Vou botar uma portinha aqui, cara. Uh, minerei. Ah, esse aqui parece que é repetido. Ó, tem um ali na frente. Ai, ai, ai. Ai, ai. Respira, respira. Ó, o Petrus acabou de entrar. Nossa, fiquei pelo fio da rabiola, galera. Vamos recuperar a vida. Será que eu consigo minerar ele daqui? Ah, aqui da ponta da... Minerei. Vamos lá pegar. Pega, 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 peguei. Vamos voltar, vamos voltar. Uh, deixa eu ver. Ah, é repetido, pessoal. Bom, vai ser isso aí, galera. Eu não vou pegar... Ficar pegando muito fóssil aqui, não. Eu quero pegar pokémons mais fortes. Ai, monta. Ai, montei. Vamos subir, vamos subir. Vamos embora que eu quero achar o bioma de mesa. Galera, uma ilhazinha aqui, cara. E tem um bocão diferente aqui. Ah, é um shelter. Bom, mas eu achei um templo aqui do oceano, pessoal. Será que tem alguma coisa por lá? Vamos dar uma olhada. Hum, às vezes um tratine ali, alguma coisa assim. Vou jogar meu Gairadus e vou pra lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ah, é Gairadus. Bom, vamos lá. Mergulhou. Deixa eu ver o que tem por aqui. Tem essas lanternas bonitas. Tem fóssil ali embaixo, mas chega de fóssil. Pentacul. Sikkim. Nada disso me interessa. Uh, caraca. Que susto. Galera, olha o que apareceu aqui, cara. Um Dragunair. Vamos ver o level dele, cara. Vamos ver, vamos ver. 38? Foi isso que eu vi? 38, galera. 38 não entra no nosso desafio. Não vou capturar ele, não. Mas tomara que apareça outro aqui. Cara, o Guardian tá ali. É, galera. Fiquei mergulhando aqui. Não achei nada, cara. Vamos embora, cara. Cansei. Ó, eu achei aqui no mapa, essa pontinha ali, eu acho que é o Bioma de Mesa. Vamos pra lá. É pra cá, galera. Vambora, vambora. Que se for o Bioma de Mesa, vai ter os blocos pro nosso ginásio e novos pokémons pra gente capturar também. Cara, o oceano é uma tentação cheia de tesouros aí, o oceano. Ah lá, galera. Ah lá, o Bioma de Mesa mesmo. Que beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr, vamos correr. Vai, Garadus. Vai, Garadus. Nada, nada, nada. Nossa, tá cheio de pokémons já aqui na borda. Puda, deixa eu ver. Caraca, peraí, peraí, peraí. Eu acho que é um Larvitar aqui. É Shine, não? Esse é azul. Deixa eu ver. Galera, eu tô achando que esse Larvitar aqui não tá na cor normal, não. Aquele ali é verde e esse é mais azulado. Vou tentar capturar ele. Vamos lá, vamos tacar uma pokebola. Vocês falaram tanto aí pra eu capturar o Larvitar. Vamos lá. Ui, errei. Errei. Acertei. Vamos ver, tomara que pegue. Deixa eu pegar de volta aqui. Não, não pegou. Ai, taquei aqui pra capturar outra coisa. Ah, não, era ele mesmo. Vamos lá. Vem pra mim, Larvitar. Será que você é Shine? Ai, não tô conseguindo, galera. Tá difícil. Vamos lá. Captura. Ai, eu posso usar a Dusk Ball, cara. Que burrice. Vamos usar a Dusk Ball. Vem, vem, Larvitar. Será que ele é Shine? É Shine? Capturei, galera. Capturei. Se ele é Shine, é nosso agora. Vou capturar o outro ali também. Os dois tem cores diferentes. Um dos dois é Shine. Ou o meu jogo tá meio bugado aqui. Olha esse Pokémon Lua ali, galera. Nossa, vários pokémons diferentes aqui. Eu acho que esse aqui que é o Shine, galera. Vamos lá. Ele brilha, galera. Um Shine. Caraca, Larvitar Shine, mano. Vem pra mim. Não, não morre não, filho. É Shine. É Shine. Vem, Larvitar Shine. Vem pra mim. Vem, filhotinho. Ai, vamos, vamos. Captura. Eu vou usar a Fast Ball, galera. Vou tentar. Ai. Esse é Shine, cara. Tá brilhando. Tão bonito. Cara, tá aqui uma pokébola toda errada. Vem. Vem, vem, filhão. Uh, deixa eu mandar outro aqui. Ai, cara. O pior é que se eu entrar em combate, eu tenho medo de matar ele. Capturamos o Larvitar Shine. Uhul. Ah, galera. Caraca, quem é que tem o primeiro pokémon Shine da série? Nossa. Esse aqui é o Bel... Bel o quê? Bel o quê? Cara, Bel... Bel meu. Bel meu. Vem, filhão. Vem que você vai ser meu também. Caraca, eu capturei o Shine. Uhul. Vai, captura, captura. O bom é que eu tenho muita pokébola, galera. Ai, cara, esse aqui eu acho que dá pra entrar em combate, hein. Eu vou mandar o Charmeleon. É... Deixa eu pensar. Esse pokémon deve ser tipo pedra. Então, eu vou mandar a Amparos. Talvez eu consiga paralisar ele. Vamos lá. Vou mandar a Thunder Wave. Vai, paralisou, galera. Se eu mandar um golpe com ela, é capaz dela matar. Não, vamos tacar uma pokébola e ver. Vamos lá. Ultra Ball. Ai, saiu da pokébola. Vamos tentar mandar um Confuse Ray. Talvez não mate ele. Mandou, não. Parece que não foi efetivo. Deixa eu mandar de novo. Nada. Bom, galera. Eu vou mandar esse Take Down aqui, galera. Vamos lá. Take Down. Uh, não matou. Não matou e tirou bastante vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tacar a pokébola agora. Vai, Ultra Ball. Falhou. Falhou. Deixa eu ver. Agora que já falhou várias vezes. Já rolou uns turnos. Vou tacar a Timer Ball, galera. Capturamos, Bagum. Eu não sei se ele é bom, galera. Mas tá aí. Tá capturado também. Diglett, eu não quero não. Deixa eu ver. Diglett ali. Cara, eu capturei o Larvitar Shine. Que beleza. Bom, vamos explorar aqui. Depois eu vou olhar qual é a natureza dele. Nossa, o Clay que eu tanto queria. Deixa eu marcar. Aliás, isso no mapa dá pra ver. Reflete. Deixa eu ver. Não, eu vou marcar assim, galera. Porque aí é mais fácil pra mim guiar pra cá. New Way Point. Mesa. Vou marcar dessa corzinha aqui. Pronto. Marcamos. Vamos continuar explorando isso daqui. Olha, tem um Pokémon ali muito maneiro. Vamos ver esse Pokémon aqui. Que Pokémon é esse? Lairon. Cara, mas tá muito forte. Não vai entrar no nosso desafio nem tão cedo. Um itenzinho. Deixa eu catar pra mim. Ah, um e-mail. Putz. E-mail, pode ir embora. Não quero e-mail não. Cara, mas aqui tem uns blocos de Clay que eu tanto queria. Bom, galera. Vamos continuar explorando. Lucky Block. Lucky Block. Será que eu vou ter sorte? Vou guardar meus itens aqui no baú. Guardei tudo no baú. Vamos abrir a Lucky Block. Ah, um porco? Lucky Pig. Cara, eu acho que esse aqui é o primeiro porco da série. Bom, mas eu vou deixar ele aí, galera. Um porco só. Galera, tenho que pegar aqui na mochila mais Ultra Ball. Porque a gente já tava ficando com poucas aqui no inventário. Precisamos comer. E precisamos de foco. Eu vim aqui porque eu queria pegar esses blocos de Clay pra construção do nosso ginásio. Queria capturar novos pokémons. Vamos procurar eles. Talvez de noite tenha pokémons diferentes aqui. Então eu vou também esperar ficar à noite. Deixa eu ver o que tem pra cá. Soul Rock. Tá 30 já. Cara, eu vou capturar esse Soul Rock, hein. Uh, pronto. Tá no pó da rabiola. É agora a hora de capturar. Ai, caraca. Ele saiu da pokebola, me bateu e doeu. Caraca. Eu tenho o Shiny. Ah, capturei. Soul Rock. Beleza. Esse pokémon eu achei bonitinho, galera. Capturei. Vou esperar anoitecer, pessoal. Galera, enquanto eu espero anoitecer, já vou pegar uns blocos desse pro meu ginásio. Aproveitar que eu tenho picareta e tenho espaço. Uh, galera. Tá anoitecendo. E olha só. Já apareceu um pokémon novo aqui. Eu não sei se ele é bom. Eu vou capturar. Dane-se. Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui, será que é a anti-evolução dele? Sei lá, cara. Bom, vamos tacar aqui o nosso Charmeleon. Vai, Charmeleon. Ah, ele tá fora de batalha. Hum, vamos tacar Amparos. Vai, Amparos. Vai, Amparos. Boa. Ah, capturei. Capturei. Vamos ver quem mais que tem aqui de noite. Hum, tem esse aqui, cara. Aqui, eu não sei. Parece um... Parece pokémon do Hulk, cara. Filhotinho. Galera, não tô achando nada, mas achei outro Begon aqui. E eu fui ver na Wiki. Ele que evolui pro Salamance, que vocês falam tanto. Então, vou tentar capturar esse também. Ah, Amparos tá fora de combate. Quem eu posso mandar? Posso mandar o Gyarados. O Gyarados deve ter Dragon Rage e pode ser bom. Vamos lá ver. Nossa, tá aqui. Byte. Nossa, esse Gyarados tá um lixo. Mas vamos lá. Vamos mandar um Byte aqui. É um Byte. Nossa, arrancou bastante dano. Caraca, despreziu o Gyarados. Capturei. Capturei. Que beleza. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Cara, vou capturar tudo. Vou capturar aqueles Lugmas ali. Vou capturar esse Diglet aqui. Vamos capturar. O negócio agora é capturar. Não, esse tá 50. 50 não vai rolar não, galera. Ah, mas esse Diglet aqui vai rolar, galera. Vem, Digletir. Digletir, Digletir, Digletir. Mandar um Take aqui. Ih, matou, galera. Não aguentou nada esse Diglet. Deixa o Digletir pra lá. Digletir tem lá na minha montanha, pessoal. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa rara por aqui. Olha um Slugma aqui. Deixa eu ver o level dele. Level 10. Vou tentar capturar aqui direto. Ah, capturamos. Boa. Ah, Slugma pro meu time. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Cubone? Um Cubone? Cara, eu ainda não vi Cubone nessa série. Vou capturar um Cubone. Vem, Cubone. Vem pra mim. Uh, já veio direto. Que beleza. Ih, ali tem outro. Meu negócio tá 10% completo. É um Drowze. Drowze. Não, Drowze tem lá perto de casa também. Ó o Pixel Porco aí. Lucky Plower. Por que, galera? Aqui tem Howdown. Howdown? Sei lá. Eu não sei o nome desse Pokémon. Mas eu vou tentar capturar também. Eu sei que ele é Dark. Eu acho que ele é de Fogo também. Vamos lá. Captura. Captura tá amanhecendo. No amanhecer. Capturamos? Capturamos. Boa. Eu sei que no amanhecer. É, do... Da noite pra amanhecer. Tem chance de aparecer novos Pokémons. Com porcentagens baixíssimas, pessoal. Então, vamos dar uma olhada por aqui. Uh, vou jogar o Charizard. Vou voar. Galera, não achei mais nada. A não ser esse aqui que eu ainda não capturei. Eu vou tentar também. Vai, Pokébola. Ah, peguei também, pessoal. Peguei quase tudo desse bioma aqui. Galera, vamos olhar a natureza lá. Ah, não peguei esse aqui, né? O pintor. Vem pintor. Ai, caraca. Acertei a Pokébola na parede. Ai, falhou. Ah, é a última Pokébola que eu gasto com esse Pokémon. Desisto. Desisto, galera. Vamos olhar lá a natureza do nosso Larvitar Shine. Mas, galera, isso vai ficar para um próximo episódio. Se vocês gostaram desse episódio aqui, não se esqueçam de clicar aí no gostei. Capturamos um Shine e um Larvitar, galera. Caraca. Cara, esse episódio foi muito, muito bom a gente ter achado esse bioma. Galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!